Júlio Censar, olha o cruzamento para o Kaiser! GOOOOOL! Tomas Bastos esticou o Renato Kaiser, está legal, seu goleiro pintou o Gol do Atlético! Tocou o Renato Kaiser! GOOOOOL! Gol do Atlético! GOOOOOOOL! Supernivel não conseguiu fazer o cruzamento, ela passou, sobrou o jogo direto... GOOOOOOOL! É de Renato Kaiser! Ele prefere o baldeiro, bate para o gol, desvia o Taneu, olha a sobra Kaiser! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O André defende! Que grande defesa do André, agora vai a batida de novo! GOOOOOOOL! Do Atlético Goianiense! GOOOOOOOL! 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 Tem que ir lá direito com o André Luiz, pode ser uma boa opção, ele tocou no André, para o meio, pode pintar o gol! GOOOOOOOL! 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 E aí Três minutos depois, Renato Kaiser sofreu o trabalho de empurrar, ficou louco Afastou dali o Lucas Rocha, liga a bola com o Renato Kaiser A participação ali do técnico Cláudio Tecate, o Atlético vai se mandando, vai chegando com o Renato Kaiser Os melhores ataques da competição, vem pra cima Renato Kaiser O que foi o jogador? O jogador chegou pra tentar resolver o problema O Borás não tá conseguindo O Borás escapou na direita Tira lá na área O Atlético trabalha no jogo com o Bruno Lima Logo o Atlético Olha o chute do Kaiser, o goleiro sofre Chegando no ataque, o Marzinho Danielzinho deixou passar para o Claudinho Ponto ali da marcação, Renato Kaiser Agora que sobra aqui com o Alisson Vai sim, bom Chegou Renato Kaiser Levou na vida Fundo, fundo, fundo 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 Esse é o Renato Esse é o Renato Esse é o Renato Mais uma vez É o Renato Kaiser Traz a bola para a direita Boa bola O Brasileiro O César põe a bola da área Passou para todo mundo Sobrou no Brasil Volou para trás O Atlético apontou Deu certo Renato Kaiser arriscou O foguete E vai ser do futebol Ele Sofre o jogo Kayser Boa pinta de corpo Um beijo O Grasileiro O Tati O Matheone O Dr. Daniel O Brasileiro O Brasileiro O tem o César põe a bola E vai ser do futebol O brasileiro O chão O Tati O Básileiro O Tati 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 Legenda por Sônia Ruberti